Música Estamos assistindo um jogo treino entre AFA Atibaia e Itatiba, onde o Atibaia se prepara para o Campeonato Paulista que se inicia domingo dia 17 do 5. Nesse jogo treino em Itatiba, o AFA Atibaia enfrentou a equipe local com três categorias, sub-11, sub-13 e sub-15. E no final teve um saldo de um empate, uma derrota e uma vitória. Na categoria sub-11, num jogo muito equilibrado, o placar final terminou empatado em 1x1. No sub-13, depois de um bom início de jogo e perder algumas boas oportunidades, a equipe foi surpreendida nos contra-ataques e perdeu pelo placar de 3x0. Já no sub-15, a equipe fez um bom jogo. Depois de sair perdendo, conseguiu se encontrar na partida e venceu pelo placar de 4x1. Ao final dos jogos, nossa reportagem conversou com atletas das categorias sub-11 e sub-13 do AFA Atibaia, que estreiam no Campeonato Paulista no próximo final de semana. Estamos aqui com o Vitor Hugo, jogador de sub-11 do AFA Atibaia. Vitor Hugo, qual a sua posição no time? Foi um jogo de zagueira. E o que você achou do resultado de hoje do jogo treino? Foi bom. E nós vimos que você fez um gol de bicicleta e o juiz anulou. Qual o sentimento? Ah, ruim, né? Porque pra mim não estava. E preparado pro Paulista domingo? Sim, da raça. Equipe unida? Sim. Estamos aqui com o Samuca, do sub-13 do AFA Atibaia. Em qual posição você joga? Lateral direito. E o que você achou hoje desse jogo? Eu achei que o jogo hoje foi de muito aprendizado e a gente tem que, apesar da derrota, a gente jogou bem, erramos muito passe, mas é isso aí. Tem que levantar a cabeça, treinar amanhã pra domingo, ir lá no Paulista e ganhar. E o professor, qual conselho ele deu pra vocês? É de levantar a cabeça, fechar lá dentro do treino e levantar a cabeça, é isso aí. Estamos aqui com o Casarim, jogador de sub-13 do AFA Atibaia. Em qual posição você joga, Casarim? Zagueiro. E hoje, o que você achou desse jogo? Ah, eu acho que no primeiro tempo a gente não jogou bem, mas no segundo a gente melhorou, conseguiu trabalhar a bola e conseguiu chegar até o gol. E o professor, qual o conselho que ele deu pra domingo? Ah, que a gente chegue lá concentrado, trabalhe a bola pra tentar sair de lá com a vitória. Nós estamos aqui com o Hélio, jogador de sub-11 do AFA de Atibaia. Qual sua posição no time, Hélio? Jogo de volante. Bom, nós acompanhamos vários jogos treinos e vocês tiveram grandes resultados. Hoje, aqui em Itatiba, vocês empataram. O que você achou desse resultado? Ah, foi um resultado bom, mas eu sei que o elenco tem uma capacidade de jogar melhor. E qual é a sua expectativa para o seu primeiro jogo em Campeonato Paulista? Ah, eu tô muito ansioso, espero que a gente faça um bom jogo. Domingo, estaremos em Guarulhos, acompanhando vocês na estreia do Campeonato Paulista com a equipe sub-11 e sub-13 do AFA de Atibaia.